Nós iremos falar sobre detecção de faces e vamos usar um detector específico, foi proposto por Viola & Jones e ele usa bussing e uma cascata de classificadores para fazer a detecção. Meu nome é Aldebaro Clautal, eu sou professor da Universidade Federal do Pará. A maioria dos slides foram obtidos na internet e eu tentei dar crédito quando possível. A tarefa de detecção de face é basicamente a que a gente já está acostumado, com essas câmeras modernas provendo essa informação de onde estão os rostos. Mas obviamente é dificultada quando a iluminação é incorreta, ou por exemplo a pessoa não está olhando de frente, eventualmente o algoritmo não detecta. Então a gente vai ver que a ideia básica dessa detecção é ter uma janela que a gente anda da esquerda para a direita e de cima para baixo, no que eles chamam de uma varredura em zigue-zague. E uma vez que tenha dentro dessa janela sido identificado um rosto, então o algoritmo parte disso e continua fazendo a varredura para encontrar outros rostos. Mas um problema, os desafios incluem o fato de que devem ser avaliadas centenas, dezenas de milhares, às vezes, de localização e escala. Porque a escala justamente vem do fato de que você está numa hora com alguém próximo e aí outra hora o rosto está longe. Então tem que ser feito uma combinação de escalas. E se você for observar em termos da quantidade de rostos numa foto, levando em conta o grande número de janelas que você usa para percorrer, acaba acontecendo que são poucas janelas que realmente são faces perante um número muito grande de janelas que não são faces. Então aqui está sendo dito que uma imagem que tem uma resolução de megapixels, ela vai ter que ter um falso positivo pequeno, senão eu vou estar alarmando bastante, porque eu vou criar um número bem grande de janelas. Então eu vou criar um número na casa de milhões, um milhão de janelas, por exemplo. E aí o meu falso positivo tem que ser menor que 10 a menos 6, para que eu não fique alarmando, como o nome diz, não é isso? Identificando como positiva a presença de uma face, quando na verdade ela não existe. Então o detector, como a gente disse, que vai ser abordado é o do Violey Jones. E ele, basicamente, apesar de ter uma etapa de treinamento que é bem lenta, demorada, custosa, ele é muito rápido em termos de detecção. Então ele foi um breakthrough na época, ou seja, um avanço bem grande na ciência, pela velocidade e pela boa acurácia que ele obtinha. E as ideias básicas utilizadas é que os parâmetros para se fazer a detecção foram baseados no que se chama integral image. E a gente vai ver adiante que isso permite, essas imagens, elas permitem o cálculo desses parâmetros de uma forma bem rápida. O bussing, que foi usado para selecionar, dentre os muitos parâmetros que tinham disponíveis, quais os mais efetivos, e eles lidaram com essa questão da exigência de um falso positivo ser baixo com isso que é chamado de attentional cascade, que é uma cascata de atenção direcionada, digamos assim, que ela permite rejeitar de uma forma eficiente as janelas que não têm face. E isso é importante para a gente, rejeitando muitas delas rapidamente, então, ida melhor com a necessidade de um detector de face de ter um falso positivo pequeno, um valor baixo de falso positivo. Então aqui são algumas referências, vocês podem encontrar na internet bastante material, no YouTube tem vários vídeos em inglês, muito bons vídeos acerca desse detector. O que eu vou buscar fazer aqui é entrar um pouquinho mais em detalhes na matemática, já que a maioria desses vídeos dá apenas uma visão conceitual, e a gente vai tentar conectar vocês com os códigos que há em MATLAB e também no OpenCV, por exemplo, para o, digamos assim, o projeto e a execução desses detectores de face. Então, começando pela primeira ideia, eles utilizaram, o Viola e o Jones, essas features que são basicamente retângulos, que são kernels compostos por retângulos, e simplesmente as duas cores indicam que a gente vai tirar a média nessa região e dar, por exemplo, um valor positivo a ela, e a média nessa outra região, um valor negativo. Não tem problema com a polaridade, mais adiante vocês vão ver, que ela pode ser trocada, então não interessa se o branco é o positivo e o rachurado aqui é o negativo, mas o fato é que você vai pegar os pixels nessa região, somar, tirar a média dos valores deles, e pegar também o mesmo nessa outra região, e uma das cores vai ter o valor positivo, e a outra vai ter associado a ela um sinal negativo para essa média. Então é isso que está sendo dito aqui, assumindo que os pixels nessa área branca seriam a média positiva, e vai subtrair da área preta, considerando que a área preta rachurada aqui é negativa, e aqui vocês vão estar vendo o somatório, mas na prática a gente acaba tirando média, e daí facilita em situações como essa aqui, onde a área branca é maior que a área preta, e aí tirar a média facilita e eventualmente dá um desempenho melhor. Então aqui apesar do somatório, como eu disse, acaba sendo a média dessas áreas. E aí qual a motivação que há? Então considerando dois exemplos de imagem, uma aqui feita com ruído, então basicamente são aleatórios aqui, os pixels, e aqui você tem um fundo preto aqui decorrente do óculos, e aí quando a gente superpõe esse filtro específico a essa imagem de ruído, a média na área preta rachurada tem um valor muito próximo da média na área branca, e o valor eventualmente próximo de zero, a subtração. Mas notem que aqui, olha, eu já tenho um pico, porque quando eu somo esses valores, eles têm uma média, e aqui o valor na média, que por ter uma iluminação maior, já é um valor bem maior do que aqui na região escura dos óculos, que tem um valor menor. Então aqui essa subtração vai dar um valor alto, indicando que a iluminação no retângulo, na área do retângulo branco, é bem maior do que a área do retângulo azul, e assim eu vou detectando características, como os olhos, e a gente vai ver mais adiante o nariz, etc. Então, aquilo foi a motivação para indicar que aqueles parâmetros podem nos ajudar a achar situações como óculos e nariz, olhos também. Mas agora vamos falar um pouco do motivo principal de uso delas, que é o fato de permitir uma computação rápida, a partir desse conceito de imagem integral, ou imagem obtida de somatório, e basicamente o nome o nome dessa imagem advém do fato de que se você está aqui na posição XY, o valor aqui é basicamente a soma de todos os pixels que estão à esquerda e acima. Ou seja, todos os pixels nessa área azul são somados, e o valor dessa soma é justamente o valor da imagem integral. Então, você pega uma foto, como é que calcula o valor da imagem integral? Esse primeiro pixel aqui vai ser 0,0, mas aí quando você estiver andando com o pixel, como estiver aqui nessa posição, a imagem integral vai ser somar todos os valores de pixels da imagem original e colocar aqui. Então, vamos ver se vocês concordam. Isso pode ser feito rapidamente numa só passagem pela imagem. Então, eu tiro uma foto, numa só passagem eu calculo a imagem integral, ou seja, o somatório dos pixels da imagem original. Então, isso aqui é o que aparece no paper do Viola e do Jones. Então, se eu estiver armazenando a soma parcial das linhas, esse S aqui é a soma dessa linha específica aqui. a linha correspondente ao pixel que eu quero calcular. E eu já tenho o valor do X nessa posição aqui Y-1, ou seja, o pixel que está aqui acima do pixel que eu quero calcular. E o valor aqui SX-1 é basicamente o que eu preciso para computar essa linha aqui, ou seja, os valores que estão à esquerda. Então, esse cidadão que é o XI, ele pode ser simplesmente calculado como sendo o que eu tinha anteriormente aqui no pixel acima, mais o valor que eu tenho da soma para essa linha em particular. Sendo que o SX-Y vai considerar o que eu tinha aqui à esquerda e mais o atual, mais esse cidadão. então é como se eu tenha em SX-Y o valor de toda essa linha aqui, laranja e amarelo. E aí eu posso simplesmente somar com o valor aqui do pixel que eu tinha anteriormente, porque esse valor aqui em cima, em cima do meu valor de referência que é o XY, que tem esse pixel, ele já está computando toda a área em laranja. então isso daqui se vocês pararem para pensar é bem rápido, no próprio MATLAB eu posso usar essa função soma cumulativa e fazer isso daí também de uma maneira bem rápida. E aqui eu peguei esse slide de uma apresentação no YouTube desse cidadão e aí só para dar um exemplo aqui que eu achei didático é vamos supor que a imagem original, a foto que você tirou, todos os valores fosse pixel 1. só para dar uma ideia de como é que a imagem integral fica, esse primeiro valor aqui seria 1 e aqui o da direita dele já tem que levar em conta ele, aqui embaixo dá 4 porque tem que já levar em conta todos esses cidadãos aqui e assim vai, tá certo? Esse 13 então de tal forma que por exemplo quando eu estou calculando o valor da integral ou somatório nesse ponto eu estou somando todo mundo e aí é 9 mas eu posso também somar assim se eu preciso desse cara eu tenho 6 aqui e aí se eu somar os valores dessa linha aí como eu disse no slide anterior eu daria o 9 então eu posso fazer de uma maneira recursiva bem rapidamente e agora vem a relação entre a imagem integral e aquelas features aqueles parâmetros retangulares que a gente mencionou anteriormente porque o que é engraçado se porventura você está precisando calcular o que são os valores de pixels apenas nessa área retangular a gente vai poder fazer isso subtraindo e somando porque vê se vocês concordam se eu fizer o A subtrair do valor que tem do B subtrair do valor que tem do C eu assumo que a imagem integral já foi calculada a imagem integral já foi calculada então o ponto A ele representa a soma de todos os pixels da imagem original que ficam a cima e a esquerda então é como se pegasse toda essa área se eu subtrair o B então eu subtrair essa parcela superior se eu subtrair o C eu subtrair essa parcela à esquerda aí vejo que eu subtraí duas vezes o D porque o D está embutido no C assim como está embutido no B de bola então para eu realmente computar o A corretamente eu tenho que levar em conta que na hora que eu subtraio o D e o C eu subtraí duas vezes o D que é errado e aí eu tenho que somar para recompor somando o D então isso é bem interessante porque com apenas três adições uma vez que a imagem integral já tenha sido calculada eu posso achar a soma dos pixels em qualquer retângulo de qualquer tamanho e a gente falou sobre escala e aí tipicamente para lidar com diferentes escalas os algoritmos anteriores eles fariam fazer uma decomposição ou seja reamostrar as imagens em várias escalas mas agora a gente vai manter a imagem original no mesmo tamanho e nós vamos lidar com retângulos de tamanhos distintos então quem vai regular a escala vai ser o tamanho dessa feature do retângulo e aí é bem bacana porque daí aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho a partir da imagem integral vira uma coisa relativamente simples porque como a gente vê retângulos de qualquer tamanho podem ser rapidamente calculados três adições apenas e aí essas features elas são bastante variadas porque elas são muito simples então a gente precisa ter um conjunto grande delas para a partir dessa abundância escolher aqueles parâmetros as features que são mais eficazes e aí então tem essa essa e assim vai vários tipos o artigo original do Viola e Jones ele nem lista todas as features mas se vocês olharem os códigos de implementações e eu vou mais adiante indicar também um outro artigo ele diz quantas são as features que ele usou e aí fica mais fácil você quer replicar pois bem dito isso se a gente está assumindo que a nossa região de detecção é uma janela de tamanho fixo 24x24 mesmo com esse tamanho fixo o número de maneiras de colocar esses cidadãos dentro dessa área de 24x24 é imenso 160 mil por exemplo nessa estimativa se você quer realmente chegar nesse número como eu falei é preciso de mais informação e eu vou mais adiante indicar para vocês de onde tirar de que artigo tirar e aí o que eu já havia falado antes que esse escalonamento essa mudança na escala os detectores em geral precisam fazer isso pelo fato de ter rostos que estão próximos e rostos que estão longe e a menor das escalas que seria essa escala base ela vai tipicamente nesse detector do viola ela vai depender do tamanho das imagens que são usadas no conjunto de treino então por exemplo 24 por 24 pixels são mais e mais do conjunto de treino essa vai ser a escala base e aí a gente vai aumentar então a gente vai treinar o classificador nessa escala base uma vez que ele tenha treinado ou seja já identifiquei as features retangulares para o tamanho 24x24 certo e na hora que eu estou agora testando eu vou buscar rostos em outras escalas aumentando o tamanho dos retângulos então se antes eu tinha um retângulo por exemplo que era 4 por 4 pixels agora eu posso fazê-lo ficar de um tamanho 6 por 6 pixels e depois 12 por 12 pixels depois 50 por 50 pixels para que eu possa achar rostos maiores então é isso que está sendo dito assim aqui que a gente vai aumentar essa escala ou seja aumentar o tamanho da janela e aí o viola usou e o Jones usaram um fator de 1.25 para ir sucessivamente aumentando o tamanho desses retângulos até que a gente chegue a uma situação onde na imagem se tem um grande retângulo apenas e aí você tem que parar para dar mais exemplo para entrar mais em detalhes assumindo que a base é 24x24 e vamos supor que a imagem seja 384x288 então o processo todo foi treinado em cima em cima de 24x24 eu sei quais são os retângulos para trabalhar nessa escala e aí eu percorro a minha imagem nessa escala mas depois eu aumento os retângulos por 1,25 que no caso daria de 24 iria para 30x30 pixels depois eu percorro toda a imagem usando os mesmos parâmetros mas agora com 30x30 por isso que é importante a média e não a soma dos pixels aí depois eu multiplico de novo por 1,25 aí eu tenho a terceira escala e até que eu atinja a escala 12 onde eu tenho uma janela de 288x288 e aí essa é a maior escala que eu vou usar para essa imagem que tem essa média de pixels e aí os próprios autores Gale e Jones eles mencionam que numa abordagem mais convencional eu teria que se eu quisesse 12 escalas eu teria que criar escalas menores do que a escala da imagem ou seja fazer uma decomposição que se chamava decomposição em pirâmide e isso é basicamente eu diria assim é análogo é fazer a reamostragem com aquela função resample do que teve o Matlab e é custosa essa reamostragem então eles falam e é um fato de que essa representação por uma imagem integral e essas features retangulares simplifica bastante o curso computacional e aqui vem aquele artigo que eu mencionei que entra em mais detalhes sobre as features em si porque eles usaram não apenas as retangulares mas também o que eles chamaram de rotacionadas como essa aqui e eles mostram acho que o curso computacional é um pouquinho maior mas não é muito grande e aí eles tem uma tabela que lista para cada tipo qual é o comprimento e altura em termos de número de pixel e aí para os dados tamanhos da janela eles computam um número e aqui fica mais fácil de ver realmente naquele slide anterior simplesmente foi colocado 160 mil mas se vocês lerem com atenção nesse artigo vocês vão poder realmente entender porque que são 117.941 no caso dele que não é necessariamente o tipo de features que ou conjunto usado pelo Dioli Jones agora a gente vai falar sobre a necessidade de fazer uma seleção dessas features porque como a gente viu o número delas é grande cada retângulo fornece uma feature e aí então o número delas não poderia ser usado por completo aquelas cento e tantas mil na hora do conjunto de teste ser avaliado ou seja quando eu tivesse uma foto realmente para testar e aí a ideia é que a gente pode sim obter um bom classificador usando apenas um subconjunto pequeno dessas features desses parâmetros e a questão é como selecionar então o que o Dioli Jones fizeram foi usar o algoritmo de boosting eu gravei uma video lecture específica sobre isso então eu vou pular esses slides e aí quem tiver interessado pode direto nessa video lecture específica no youtube mas aqui também de uma outra apresentação no youtube eu tirei esse slide só para a gente consolidar a ideia que o adaboost que é o algoritmo de boosting que foi utilizado pelos autores no artigo original ele pode usar classificadores que se porventura os classificadores tiverem uma probabilidade de erro maior que meio como são classificadores binários basta eu inverter a decisão ou seja se ele estava dizendo essa classe é positiva essa é negativa e estava errando mais do que metade basta eu inverter por exemplo se ele tinha uma probabilidade de 0.6 se eu inverter ele vai ficar com uma probabilidade de 0.4 então garantidamente você estaria lidando com classificadores para decisões binárias cuja probabilidade de erro de classificação é menor que meio por cento e aí o adaboost combina esses classificadores de tal maneira que eles vão se atualizando como eu descrevi adiante de tal maneira a melhorar naquilo que eles estavam errando anteriormente vai fazendo uma cascata de classificadores e para treinar essa cascata pode demorar na época os computadores da época desse artigo que já tem um bom tempo demorava semanas e aqui é o que a gente já falou sobre a escala de 1.25 mas no final então esses classificadores que são chamados de fraco eles basicamente dependem de uma das features não é isso? e aqui é bem explicado seria a falta de humildade mas foi maior em mais detalhes discutido nessa apresentação que eu mencionei que fiz sobre Bussi mas basicamente essa é a anotação aqui usada pelos classificadores que o AdaBussi trabalha e aqui é para uma dada janela eu escolho um determinado retângulo uma determinada feature eu tenho um linear e essa paridade é só para me permitir usar maior ou menor ou seja inverter a ordem dessa desigualdade então o que acontece para cada rodada de Bussi a gente vai buscar qual é a feature que melhor resolve aquela rodada específica selecionar o linear que aí permite a gente selecionar então o filtro linear e preparar para a próxima interação e aí o custo computacional é grande mas não é absurdo e eu convido vocês a verem a video lecture sobre Bussi para mais detalhes o fato é que o Bussi vai permitir então por exemplo escolher uma feature como essa porque nas imagens de resolução 24x24 ela coincide bem com essa informação que o olho fornece e essa daqui que a front aqui fornece e usando essas duas features eu posso dizer que eu detectei todas as imagens que eram rostos ou seja 100% mas aí também 50% das imagens que não eram rostos esse detector acabou dizendo que eram rostos então essa taxa de falso positivo de 50% é imensa e a gente vai ver adiante como é que os autores trataram para isso é interessante se familiarizar com essa curva que é usada por exemplo para sistema de radar para detecção de um avião inimigo por exemplo então você tem uma preocupação muito grande com as taxas de falso positivo e de falso negativo e receiver operating característica que basicamente é uma maneira de ilustrar o trade off ou seja a relação de compromisso que há entre o falso positivo e a taxa de detecção porque o que acontece se você olhar aqui à medida que você aumenta a taxa de detecção aí você não está deixando passar nenhuma das imagens que realmente são uma face mas aí também aumenta a sua taxa de falso positivo aqui a escala é de 10 a menos 3 ou seja na abcícia os números são bem menores do que aqui na ordem nada mas é problemático se você não quer ter muito falso positivo como nessa aplicação de detecção de face certo então aqui está explicado para um classificador com 200 filtros